Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje vamos voltar aqui para mais um vídeo. Já faz alguns dias que eu não gravo, gente. Final de ano a gente começa a trabalhar um pouquinho mais, mas eu quero aqui trazer novamente mais flores de cactos para vocês verem. E um grande mimo que eu me dei, que eu era louca, gente, por esse cacto, tá? Louca, louca, louca. E eu consegui uma mudinha aqui na minha cidade, baratinha e pequenininha, mas quando é aquele cacto que a gente ama muito e a gente consegue, a gente fica tão feliz, né gente? Vocês que amam cactos, vocês sabem disso. E vamos lá para as florações. Vocês podem ver aqui como está o sol. São 9 horas da manhã e o sol está bem forte aqui. E vamos começar aqui com essa lindeza aqui que eu amo, essa mamilária. E mais uma coroa de flores. Tem vídeo aí no canal mostrando a coroa de flores que ela fez algumas semanas atrás. Coloquei ela nesse vaso. Eu queria que ela me desse mais mudinha, gente, mas por enquanto ela está solitária. Mas em compensação, olha essa floração e olha a quantidade de botões que essa menina está me dando junto com essa floração maravilhosa. Linda, linda, linda. Olha só que coisa mais linda. Aqui, continua aqui. Olha que coisinha mais fofa, gente, esse bico. Olha só. Mamilária. Ai, gente, deu branco agora, tá? Linda, linda, linda. Plumosa, plumosa, minha plumosa, maravilhosa. E olha como os botões do Equinopsis Mirabilis cresceu. Olha só. Essa flor, gente, é um cheiro maravilhoso. Vocês não têm noção do cheiro. Só quem tem esse cacto sabe. É uma flor noturna e exala um odor espetacular. Quando essa flor abrir, eu vou fazer uns shorts para mostrar para vocês. Mas é uma flor perfeita. Linda, 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 linda. Bem branquinha e muito cheirosa. Aqui a minha bocazana maravilhosa. Está cheia de bebês. Olha só. Muitos bebês aqui. Estou esperando crescerem mais um pouquinho para eu retirar. E ela com essa floração perfeita, como sempre, né, gente? Essa minha lindinha aqui continua florindo também. O meu astrofiton. Olha só, gente. Vai florir também. Olha que coisa linda. Pela primeira vez, ele vai florir. Confesso que tive um pouco de dificuldade com esse menino. Mas ele vai florir, gente. Vai florir. Pense numa alegria, né? Esse meu outro aqui, lindo, de mamãe. Vai estar aqui com mais duas florzinhas. Já abriram-se duas e vai abrir mais duas. O telocacto sete espinhos. Que não está muito bonito, gente. Ele não está muito bonito, não. Mas a sua floração é maravilhosa. Olha que coisa linda. Esse rapazinho aqui, ó. Essa mocinha, uma milária. Eu troquei para um vazio maior. E sempre com floração também. Olha que cacto lindo, gente. Sei o nome dela não, tá? Mas eu só sei que ela é linda e eu amo de paixão. Vamos lá, minha floquinho de neve que continua com botões. A linda aqui, que continua florescendo. Essa maravilhosa aqui também, que não para de florir. Os ginocalícius, que continuam com flores. Eu amo essa floração rosa. Aqui tem dois botãozinhos rosa. E olha essa lindeza aqui. Gente, ele amou flores, gente. Olha só essas gêmeas aqui, ó. Essas duas flores. E essa aqui ainda está abrindo. Mais tarde ela fica um pouco bem mais abertinha. Esse aqui, ó. Ele é da flor creme. Deixa eu pegar aqui para mostrar melhor para vocês. Ele é da flor creme. E deixa eu achar. Aqui, gente. Não sei se vai dar para vocês verem. Deixa eu colocar ele um pouquinho mais aqui. Mas tem um bebê que já vai dar uma florzinha. Está muito pequenininha ainda. Mas eu já consigo ver. Não consigo mostrar para vocês. Mas eu já consigo ver que ele tem um bebê. E esse bebê já vai florir. Gente, posso com uma coisa dessa? É lindo. Muito lindo, lindo essa flor. Eu tenho vários vídeos aí já mostrando essa floração desse ginocalício. E aqui estão os meus meninos. Gostam de sol. Já todos bem adaptados ao sol. Essa coisa fofa aqui, ó. Eu acho ela muito parecida com um ninho de pássaro. Gente, olha que coisa linda. Linda, 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 né? Essa aqui também está com um, dois, três botões. Olha só. Três botões. Lindo, lindo, lindo. Esse aqui, gente, que tem pouquíssimo tempo que ele floriu. Pela primeira vez me deu duas flores lindas. Também tem vídeo aí no canal. Já está com mais um botãozinho. Esse aqui eu não sei se vai ser botão, se vai ser muda. Mas esse aqui é botão. Olha que lindo. Né? Uma flor branca mesclada com rosa. Linda, 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 linda. Esses espinhos vermelhos aqui, ele é muito pequenininho ainda, gente. Então, ele não vai florir. Acredito que esse ano eu não vou ter floração dele. Esse aqui também não é o mesmo, tá, gente? Mas, ele é um pouquinho maior, mas também eu acho que ele ainda não é novinho pra florir. Eu tenho esse menino aqui, que eu acho ele lindo. Muito, muito, muito lindo. E ele está em crescimento, ó. Saiu outra bolinha. Lindo. Esse rapaz aqui, ó. Eu quero trocar ele de vaso, trocar de substrato, pra ver se ele dá uma crescida maior. Eu sou louca pra ver a floração dele também. Eu achei ele maravilhoso. Olha só como é lindo. Essa mamilaria também aqui comigo, gente. Nunca floriu. Nunca, nunca, nunca floriu. A matucana. Só tenho esse exemplar de matucana. Eu troquei ela pra esse vazinho. Não estou esperando também floração dela, não, tá, gente? Porque ela é muito novinha. O ano que vem, talvez, né? Aí, aqui, eu tenho o meu outro subdenudata, que está aqui com cinco botões e saindo mais um aqui. Cinco botões do subdenudata. Esse aqui, esse meu ginocalício, que está com muitos bebês. Olha só. Muitos bebês. Ao redor dele, todo cheio de bebês. Ele me deu cinco flores maravilhosas. Esse aqui, lindo também. Também é um ginocalício. E está com mais um botãozinho. Esse daqui só dá um botão de cada vez, tá, gente? Já é a terceira florzinha dele. Esse menino aqui, ó. Esse ferocactus aqui, que eu vou trocar ele dessa bacia. Ele já está no limite. Olha, gente, como é que estão os espinhos dele. Tá, tá no limite. Eu vou trocar ele para uma bacia maior. Tá bom? E a surpresinha que eu fiquei muito feliz para mim hoje, tá? Foi esse cacto aqui, gente. Ele é lindo demais, minha gente. Olha só que cacto maravilhoso. Olha só, gente. É pequenininho, está no potinho nove. Mas é o cacto azul que eu muito queria, muito, muito. É muito caro aqui. É pequenininho, mas é muito caro. E agora eu consegui. Estou muito, muito feliz. Deixa eu colocar ele aqui. Vai ficar levando bastante sol. E eu vou mostrar para vocês. Aqui são minhas lobívias. As meninas todas no sol. Talvez a imagem não fique tão boa, gente. Mas é por causa do sol, tá? Essa é a minha lobívia vermelha. Já abri uma flor. E já tem botão aqui para abrir. Tem outras lobívias bem pequenininhas aqui, ó. Para abrir floração também. Ali está o meu cacto rabo de sereia. Está o outro aqui. Esse grandão aqui está dodói. Estou tratando dele. A coxonilha atacou ele, gente. Ele está aqui. Eu estou tratando, limpando. Para ver ele lindão, né, meus amores? Mas vamos voltar para aqui. Minhas poltronas de sogra. Essa daqui, ó. Ela é um pouco colunar. Não sei porquê, gente. Mas ela é. Mas olha que espinhos lindos. Colunar. E essa daqui, ela é mais redondinha. Tá? Olha só. Linda, né? Aqui tenho duas cristatas. Que é popularmente conhecida como cacto cérebro. Tenho esse aqui que eu ganhei de uma amiga linda do Instagram, tá? Que o pessoal chama de rabo de dragão. Precisando trocar também. Mas os espinhos desse menino é rebelde demais. Mas vamos lá, né? Vamos tentar, né, gente? Vou tentar fazer esse replante. Essa lindona aqui, ó. É a Mistix. Mistax. Não sei direito. Mas ela também ainda não floriu. Tudo no tempo. Essa fofinha aqui também não floriu. Esse aqui, eu troquei ele de vaso faz poucos dias. Tá com botões. Estou esperando desenvolvimento. Essa aqui também. Não floriu ainda. Já floriu, gente. Mas agora tá sem floração nenhuma. E vamos aguardar. E se acabaram de soltar uma bomba aqui perto da minha casa, me perdoe. Na hora da gravação, gente. Me perdoe mesmo. Ai, Jesus. Olha só que linda. Mas vamos continuar, né? A gente não consegue controlar o que acontece fora da nossa casa, né, gente? E olha a minha mamilaria coração. Coisa mais fofa. Cheia de florzinhas. Com muitas florzinhas. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos. É um vídeo rapidinho. Tá? Ah, antes de encerrar. Olha que lindo. Olha só que linda essa mamilaria aqui. Perfeita, perfeita, perfeita. E aqui são meus outros. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a família de vocês. Em nome de Jesus. Deixa um like. Se inscreve no canal, tá, minha gente? Beijo, meus amores. Tchau, tchau. Oi, gente. Eu já tinha finalizado o vídeo. Mas aí eu lembrei, tá? Desses lindos que eu esqueci. E lembrei novamente. Que eu queria também mostrar pra vocês como que eles estão. Olha só, gente. Crescendo lindamente. Bem pequenininhos. Mas já estão maiorzinhos do que quando eu comprei. Foi uma aposta, tá, gente? Uma aposta bem interessante. Eu comprar muito pequenininho. E esperar, né? Ver se dava certo. Olha que coisa mais linda. As raízes deles vieram bem pequenininhas. Mas eu fiz essa aposta. Então, aqui. Eles não estão junto com os outros cactos. Porque os outros pegam sol o dia inteiro. A partir das nove da manhã até as três da tarde. Esses aqui não. Como são muito pequenininhos e são vermelhos, variegata. Então, eu deixo em outro local. Que eles pegam apenas uma hora, duas horas. No máximo, duas horas e meia de sol. Pra eles se adaptando aqui. Que eu não quero eles... Não deixo, né? Como são pequenininhos ainda. Então, eles estão aqui lindos. Os meus ginocalícios coloridos. Também foi um sonho realizado, né, gente? Deus realiza nossos sonhos quando a gente é fiel. Né, meus amores? Agora realmente é tchau. Deus abençoe. Deus abençoe.